Oi meu povo, tudo bem com vocês? Tô de óculos, né? Embora vocês não me vejam muito de óculos, mas eu uso óculos e essa noite por ter chorado muito, não ter conseguido dormir direito me deu muita dor de cabeça e já casei o óculos pra colocar é... eu não tenho nem o que falar, sabe? Marília é um ícone e eu sou super fã dela, né? Vou continuar sendo ela marcou minha vida com muitas músicas eu sempre fui uma mulher muito apaixonada que me entreguei, me entregava de corpo e alma num relacionamento e ela retratava muito isso nas músicas, né? e também como era a mulher verdadeiramente num relacionamento porque nós sempre fomos vistas como o lado fraco e muitas vezes nós não éramos éramos o lado forte da relação Marília vai ficar eternizada nos corações eu e a Goiânia preferi ficar por aqui orando por ela Henrique Bahia, um grande amigo falava com Henrique quase todos os dias depois que o conheci seu tio também havia conhecido orando por todos que estavam naquela aeronave, né? mas... não tá sendo fácil não, viu? é... é muito difícil perder alguém que amamos principalmente tão jovem com... com tantos sonhos ainda serem realizados, né? desejo muitas forças pra... pra família pra mãe dela o filho pros amigos de verdade Mayara Maraís Brasilite ali ano dentre tantos que Marília onde chegava era uma luz gigante muita gente vai sentir falta em... que ano, né? 2021 já podia acabar eu não sei lidar com a morte não é muito difícil é isso